Pronto, agora ela descobriu que ela pode pular ali. Quem segura essa gata agora? Ah, pronto. Ah, oi. Dá oi pras pessoas. Essa jubona vai crescer muito ainda, né, Pepe? É? Vai ficar igual uma leoa. Ela é super discreta miando. Mas, por exemplo, se tem algum lugar que ela quer entrar e a porta tá fechada, ela mia. Quando ela tá com fome, ela mia. É uma boa pegar um AD brabo aqui, né? Faz algum tipo de sentido fazer arco-escudo nesse jogo? Não, né? Corajoso esse cara pegar zilha em cima de Zed. É bem difícil essa matchup. Através do meu trabalho, você transcenderá. Luxo pode é chato na jogar com ela. Nem um minuto de sossego. Ah, o Alissa não deu um auto-ataque no Minion, né? Aí é puxado. Eu falei que era difícil o zilha. Obrigada. Felicidade só vim no momento anterior ao meu disparo. Eu gosto de ficar aqui, por que não puxado, por que não tenho flash. Opa, é lavaca. Eu gosto de ficar aqui, por que não puxado, por que não tenho flash. O creme é comum, a lógica é rara. Não se preocupe com a armadilha. Vai a algum lugar? Que tal um black? Eu tenho que ficar aqui, por que não tenho flash. Eu te protejo. Cuidado com a armadilha. Obrigado. Eu sou louco. Já volto. Ah! Ah! Meu Deus, o Zillian ta nível 6, acho que ta certo, o Zed também ta 6, que isso que ta acontecendo? Quem tenta? Alguém chamou a Xerife? Genial! A Xerife, eu sou a Mare! Mare of Briltover Agora que a gente ta com o Spell, acho que não tem problema pra puxar Ai! Brilho Intenso! Não se preocupe com a arma ali, eu não posso vacilar com ele Estamos juntos né? A arte florescerá em cima Cope da vaca Não se deve começar uma investigação sem o primeiro analisar os problemas Nem se tornando Pfff Eita, vamos ficar de boa, tá valendo muito dinheiro pra minha escada dando uns autoataques na torre Mentira? Eita, vamos ficar de boa, tá valendo muito, tá valendo muito, tá valendo muito, tá valendo muito Eita, vamos ficar de boa, tá valendo muito, tá valendo muito, tá valendo muito, tá valendo muito Uma boa investigadora, sempre mantenha calma De uma Evelyn que tava 10 barra 0 e que ele não teve nada a ver com isso A vida não é justa, né Nossa, que lixo esse boneco hein Olha o Zilean Véio, louco Salve o véio Arco escudo não ia matar porque ia tá cooldown também Se tivesse de vendar Val, teria morrido não Toma Lux AP, cara Uma verdadeira profissional está sempre atenta aos arredores Eita, olha o Zilean Eita, ficou forte o Zed Tentei ele afinal, minha vontade é reportar a Lux por ter feito Lux AP Mostra isso aqui pra vocês E foi? E isso, Kiana?